Olá, essa é uma solução para sistemas de cobertura indoor, pode ser para celular, smartphone, 3G, 4G, aqueles modems, para um local onde não tem cobertura de celular. Um exemplo, você vai conectar uma antena igual a essa aqui, uma antena Quadriband, tecnologia Aquário, e vai apontar ela para uma torre, mais próxima da sua região. Aí é conectado um cabo, nesse cabo aqui vem um comprador capacitivo e conectado ao celular. Vamos ver aqui, espera, esse é o quadro de proteção de tela aqui. Aqui a solução aqui, barrinha cheinha, olha o gráfico lá em baixo, gente, olha, já é o suficiente para você manter uma conexão telefônica. Ou transmissão de dados, no caso do celular que ele tem, você pode girar internet, wi-fi com esse smartphone aqui, ou até mesmo no seu sítio, na sua residência, ok? E vamos ver agora aqui, vou desconectar o celular aqui do efeito capacitivo da antena. Isso vai conectado com velcro atrás do celular, pode ser usado uma capinha de celular para não colar o velcro aqui no celular. E olha a barrinha aqui, olha, vou desconectar do meu celular ao nível de sinal. Foi a zero, praticamente, né? Então, olha, está fora de serviço. Então nesse caso aqui, olha a barrinha, o gráfico aqui já caiu, eu não teria uma condição de falar. Vamos agora aproximar novamente, né? Isso aqui ele é colado com velcro, você pode colar ele atrás do seu celular e deixar ele fixo lá na fazenda, no sítio, né? Eu vou conectar ele aqui, olha, novamente, a gente vai ver os níveis aqui, olha. Então, olha, já voltou o serviço, né? E já é o suficiente para você fazer uma chamada telefônica, receber uma chamada, usar a internet. No caso, esse aqui é um smartphone que permite você deixar ele com um gerador de wi-fi também, né? Então você contrata um serviço com sua operadora de internet e pode usar o celular para gerar wi-fi. E assim você tem conexão no seu sítio, na sua fazenda, aí, ou mesmo interno, no escritório, né? E é uma solução simples, eficiente, para um terminal aí, olha. E você não fica sem comunicação de telefone, seja 2G, 4G ou 3G. E todas as bandas, tá, gente? Desde 800 até 1,900, ou até 2,100, ok? É isso aí, gente. Muito obrigado pela atenção aí, um abraço aí, até a próxima aí. Tchau.